Você já ouviu falar em biotecnologia? Esse tipo de tecnologia usa fontes biológicas, como micro-organismos ou células, para desenvolver alimentos, biocombustíveis, produtos por controle da poluição e também medicamentos. E é desses produtos que vamos falar hoje. Olá, Traders Club! Eu sou Larissa Linder, editora do TC. Neste podcast investigamos as potencialidades do mercado de medicamentos biotecnológicos ligado a companhias como o Bion, empresa exclusivamente de biotecnologia, e Ipera, que investe no ramo. Um pouco de história deve ajudar você a se situar melhor. A biotecnologia surgiu na década de 70, quando a engenharia genética abriu caminho para as moléculas orgânicas projetadas, que são produzidas por células ou micro-organismos modificados geneticamente, para que tenham o efeito desejado. Alguns dos biológicos que já eram usados há muito tempo, como vacinas e insulina, hoje são produzidos pela engenharia genética. Boa parte da biotecnologia está focada em desenvolver tratamentos para o câncer e de doenças degenerativas. Em geral, os biológicos são moléculas bem maiores e mais complexas que as de medicamentos sintéticos, como analgésicos comuns, e por isso não são consumidos via oral. Mas o que você, investidor, tem a ver com isso? Bom, o segmento de medicamentos biotecnológicos é uma indústria de alto crescimento, o que não quer dizer que se expanda de forma igual ao redor do mundo. Fontes do setor nos disseram que a biotecnologia é o que mais impulsiona a indústria farmacêutica hoje. Para se ter uma ideia, existem num mundo de 3 a 4 mil moléculas de medicamentos, e as 10 maiores representam 14% do faturamento do setor. Dessas 10, 7 são biotecnológicas e até 2020 todas serão. Laboratórios listados na Bovespa, como a Bion, a Ipera e a Biotoscana, além de outros não listados, como o Grupo Cristalha e o Libs, querem entrar nessa onda e crescer no Brasil. O Ipera, aliás, constituiu em 2012 uma joint venture chamada Bionovies, voltada exclusivamente para o desenvolvimento de biosimilares. Segundo Otávio Nunes, da Interfarma, a Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa, os biológicos devem responder por 50% das vendas dos 100 principais produtos no mundo até 2022. O cofundador do Cristalha, Ogari Pacheco, diz que a companhia identificou a biotecnologia como um segmento promissor ainda no começo dos anos 2000, quando criou um centro de pesquisa para o desenvolvimento completo de produtos. Hoje, o Cristalha produz uma pomada biológica destinada ao tratamento de feridas e queimadoras, e só esse produto representa 3% do faturamento, que em 2018 foi de 2 bilhões de reais. A Bion, voltada exclusivamente para medicamentos biológicos, teve origem na Biobras, uma empresa voltada para o desenvolvimento de insulinas. Recentemente, criou uma segunda linha para o tratamento de ecologia em parceria com uma empresa sul-coreana. Para um gestor que falou conosco, a Bion pode ter um apelo interessante para quem segue de perto os problemas de saúde no país. Os maus hábitos de alimentação e estresse estão levando o Brasil até um aumento dramático no número de diabéticos. O país tem 12 milhões de pessoas diagnosticadas com a doença e outras 800 mil em situação pré-diabética. A insulina utilizada no controle e tratamento do diabetes no Brasil é 100% importada. Dada a dimensão da doença, o tratamento do diabetes e suas complicações podem consumir até 15% do orçamento público anual em saúde. Dada a dimensão da doença, o tratamento do diabetes e suas complicações podem consumir até 15% do orçamento público anual em saúde. Por isso, a importância de ter um laboratório nacional produzindo o produto. Mas o papel não sobe em termos anuais desde 2017, quando disparou 48%. No ano passado, registrou uma queda de 11,34% e nesse ano acumula queda de mais de 20%. Quais as razões? Alguns gestores falam que a pressão da redução da fatia do BNDES na companhia, assim como as demoras na aprovação de licenças e a própria crise econômica, pesam. No caso do laboratório Biotoscana, o papel está reagindo com aumento contínuo de aprovações de remédios, mas persistem preocupações sobre a sustentabilidade da receita recorrente da companhia. De acordo com analistas de vários bancos, como Itaú BBA e BTG Pactual. No caso do Ipera, que é muito forte em genéricos, o papel recua mais de 13% neste ano por conta de resultados abaixo do consenso e dos desdobramentos de uma investigação sobre a suposta corrupção. O que pode mudar esse quadro? Um crescimento maior na produção e vendas dos chamados biosimilares, que representam de 5% a 7% total do mercado hoje. E vão representar 25% a partir de 2020, segundo as nossas fontes. Pessoas ligadas à indústria farmacêutica acreditam que o Brasil pode ter algum protagonismo no segmento. Por um lado, existem pontos a favor do país no desenvolvimento de biosimilares, como a variedade genética que se encontra em um só território, o que facilita o desenvolvimento e os testes de novos produtos. No entanto, por outro, há uma série de desafios tanto para os biológicos quanto para os biosimilares. Segundo Nunes, da Interfarma, é preciso que haja celeridade nos processos de aprovação de pesquisa clínica, além de mais parcerias entre universidades, indústria farmacêutica e governo, com políticas focadas nas peculiaridades do setor. De acordo com ele, o tempo para aprovação dos pedidos de pesquisa clínica no Brasil já chegou a ser de um ano, o dobro da média mundial. O setor também pede que haja mais segurança jurídica e previsibilidade. Segundo a Interfarma, o novo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, já sinalizou que pretende rever modelos de parcerias. O confundador do grupo Cristalha cita barreiras tecnológicas, regulatórias e patentárias para o avanço dos biosimilares no país. Segundo Pacheco, a companhia tem know-how suficiente para superar as barreiras tecnológicas. Mas, desde 2010, a Anvisa atualiza o marco regulatório para esses produtos, se posicionando em um patamar semelhante a mercados altamente regulados. Isso determina o nível de investimento a ser feito em um projeto, e chegar em um produto financeiramente viável demanda uma série de testes. Por fim, há barreiras patentárias vigentes para muitos dos produtos que são estratégicos para o setor privado e para o principal cliente do grupo, o governo. Por enquanto é só, fique com a gente, até mais!